rapaz, tu vai sair de novo. Ah, eu não aguento ficar em casa não, vô. Eu tenho que sair, dar uma volta por aí, ó. O coronavírus tá contaminando muita gente. Tô bem de saúde, vô, eu sei me cuidar. Bora tomar todas. Mãe, eu tô com febre, dor de garganta. Pior que seu avô também tá assim. Vou levar vocês dois pro hospital. Sinto muito, os dois estão com coronavírus. Sério? Não acredito. Seu filho pode ir pra casa, mas o avô dele está na UTI, em estado grave. Pô, me perdoa, a culpa é minha. Eu devia ter ficado em casa. Pozões está em fase de transmissão comunitária do coronavírus. Muito cuidado, fique em casa. Secretaria de Saúde e Prefeitura de Poções na luta contra o coronavírus.